Vai autorizar o árbitro, tá cuidando ele pra não ter invasão de área, né? Concentração do Lindoso, autorizado pra cobrança, Rodrigo Lindoso. Vai lentamente pra bola, partiu, bateu! GOOOOOOOL! Do Botafogo! Rodrigo Lindoso cobrando pênalti aos 34 minutos de jogo neste primeiro tempo. Sai na frente o Botafogo no Engenhão. 1 pro Botafogo, 0 pro Atlético Paranaense. Nenhuma chance de defesa pro goleiro Santos. O Valência cobrou esse canteio, o Iago subiu de cabeça, toque! GOOOOOOOL! Do Botafogo! Igor Rabelo aos 26 minutos de jogo no segundo tempo. Faz a festa na torcida do Engenhão. 2 pro Botafogo. 0 pro Atlético Paranaense. Um toque de cabeça, Igor Rabelo fechou junto ali com o Renan Lodi. Vamos dar o gol pro Igor Rabelo, né, Gonzalez? O pior é que eu acho que teve um toquinho de mão ali, Gonzalez. É, mas o gol foi contra, né?